E aí gatinhas? Eu prometi pra vocês que eu ia voltar aqui pra contar o que eu fiz pra diminuir aí as gordurinhas localizadas e afinar a cinturinha Semana passada eu postei o vídeo do dieta na vida real e mostrei a foto do antes e depois, que é essa aqui Olha essa cinturinha que eu não tinha Gente, então, seguinte O que eu fiz pra dar uma afinadinha aí ter acabado com essas gordurinhas localizadas Vou contar pra vocês Eu fiz alguns tratamentos no spa aqui de Pozoleg que é o Spa Linda Maria Então, pra quem não sabe, as gordurinhas localizadas são gordurinhas muito chatas de perder A gente faz academia, faz dieta, vai emagrecendo Mas tem umas gordurinhas assim que não saem Nem se a gente fazer uma macumba Principalmente pra quem gosta de fazer dieta e comer besteira no final de semana Então eu pensei assim Não, não vai ter jeito Preciso de uma ajuda aí Eu sozinha não tá dando certo Foi aí que eu quis testar alguns procedimentos estéticos Feitos por profissionais Não em casa Já tentei em casa também Mas eu não tive resultados muito bons Eu quis fazer numa clínica, num spa Pra ter certeza que ia dar resultado Eu já tinha ouvido falar muito bem desses procedimentos Mas eu vou falar pra vocês que eu não vou colocar muita fé nisso daí não Foi aí que eu conheci o spa Linda Maria aqui de Pozoleg Que é um spa novo Que tem uma decoração linda, fiquei apaixonada Que era a minha casa daquele jeito Eu conversei com a doutora Daniele Cavazzini Ela me avaliou, viu o meu corpo, o meu peso, a minha altura O meu percentual de gordura Ela analisou também a minha gordura Que a minha gordura Pra variar aquela gordurinha mais densa Mais durinha, assim, sabe? É mais difícil de ferner ainda Então a gente entrou com os procedimentos estéticos A gente fez 10 sessões E nessas 10 sessões já Olha, na primeira sessão eu já vi um resultadozinho aí muito bom A gente fez a carboxterapia Que é aquela agulhinha que todo mundo morre de medo Gente, eu morri de medo da agulha Mas o problema não é a agulha O problema é o arzinho que entra E vai dilatando assim um tecido A agulha é uma agulha de insulina, sabe? Que diabético tá acostumado a usar Eu nem senti a agulha entrando, juro por Deus O que eu senti é o gás O gás que ele vai entrando pela agulhinha E vai dilatando o tecido Esse gás vai entrando aí Vai ajudando na regeneração do tecido Vai fazendo perder umas gordurinhas Confesso pra vocês que é um pouquinho dolorido sim Mas pra mim foi suportável E olha que eu sou muito dolorida A pessoa não pode encostar em mim que eu já tô berrando dor O que mais que a gente fez? A gente também usou alguns aparelhos de ultrassom Que ela fala Eu não entendo muito bem Espero que eu esteja falando certo São ultrassom E esses ultrassoms ajudam nesses procedimentos Ela tava explicando que só o ultrassom assim não dá muita diferença Ele ajuda a potencializar a carbox e a massagem A massagem remodeladora foi outro procedimento que eu também fiz Lá no spa Eu ia três vezes por semana no spa Cada dia a gente fazia uma coisa diferente Um dia a gente fazia carbox com a massagem No outro dia a gente fazia já uma massagem assim mais potente No outro dia, sempre na sexta-feira A gente fazia o detox com argila Mas não é só com argila Ela colocava uns segredinhos mágicos ali no meio E é muito interessante Porque ela passava assim argila Me encapava toda com papel filme E eu ficava com uma manta que esquentava muito, muito, muito E ficava ali por 30 minutos suando Mais suando, mais suando Saia dali já com uns manequins a menos Confesso que o negócio já... Eu tenho um problema muito grande de retenção de líquido Por causa do meu problema de tireoide Então esse procedimento pra mim foi maravilhoso Que deu uma desinchada aí Tudo isso, a musculação, aeróbico, alimentação Tudo isso ajuda nesses procedimentos Porque daí o seu metabolismo tá um pouco melhor E seu corpo reage melhor com esses procedimentos As minhas costas, principalmente Tava cheio de gordurinhas assim, divididinhas Tinha até umas celulitezinhas ali pro meio E meio que acabou tudo A minha coxa também, gente Diminuiu muito a celulite Nossa, sério Então eu vim aqui nesse vídeo pra contar pra vocês a minha experiência Eu gravei alguns vídeos lá no spa Pra mostrar pra vocês Pra matar aí a curiosidade E quem tiver vontade de fazer esses procedimentos Pra perder gordura localizada Não só pra gordura localizada Porque no meu caso foi isso Tem também... A carboxoterapia também ajuda na estria, na flacidez Pra quem teve bebê e tá com a barriga assim Mais flácida, com estria Essa carboxo ajuda bastante Vai lá no spa, faz uma avaliação Que a doutora te explica melhor Porque eu sou alegre nesse assunto aí A única coisa que eu posso afirmar é que o negócio funciona É, vamos lá no spa Easy Life, Easy Life Bom meninas, então hoje eu tô aqui com a doutora Daniele Cavazzini e ela vai contar pra gente um pouquinho aí sobre os tratamentos que eu fiz aqui no spa. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele, sou fisioterapeuta, pós-graduada em Dermato Funcional. Gente, a Dani que foi responsável pelaquela cinturinha que eu mostrei pra vocês, né? Cinturinha mágica que eu não tinha antes. Então meninas, é um protocolo muito legal que nós desenvolvemos aqui no spa. Eu sou formada desde 2006, já trabalho há um tempo, já venho conhecendo bons equipamentos, bons produtos, pegando todos os tipos de corpos, né? Todos os tipos de clientes. E nós aconselhamos os melhores tratamentos pra que a gente chegasse nesse protocolo que a gente desenvolveu, que se chama protocolo de remodelagem corporal, que é um sucesso. Todos os nossos atendimentos, a gente tá obtendo resultados, que isso é muito legal. A gente sabe o quanto é difícil as clientes perderem medidas. Às vezes só a comida, só a dieta não faz a gente perder aquelas gordurinhas localizadas, sabe? Claro. E trabalho em conjunto, alimentação, atividade física, tratamento estético. Eu brinco que são os três componentes que dão resultado, a gente garante isso. Depende de cada metabolismo, de cada organismo, cada organismo tem uma resposta diferente. Mas no geral a gente vê bons resultados e o que é mais legal é que permanece, não é o efeito cinderela. Não, permanece sim. Eu só queria contar a novidade pra vocês, se a Gabriela me permite. Claro! Eu fui convidada pra palestrar sobre o protocolo, levar o nome de Pousa Alegre pra Europa. Eu tô embarcando em outubro pra fazer a apresentação na Academy Build School, mostrar pras alunas o nosso protocolo. E é um sucesso! E eu fiz! Que chique! Parabéns! Muito chique, gente. Tá vendo o reconhecimento? É o que eu falo, a gente trabalha super certinho, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, às vezes até um pouco mais. A gente cobra muito das clientes, né, Gabriela? Com certeza! Mas é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aqui do spa. Linda Maria, que fica aqui em Pousa Alegre. Vou deixar o telefone, o endereço, as redes sociais do spa pra vocês conhecerem. Tudo aqui no box de informações, no blog também, vou colocar um monte de fotos, né, que a gente foi andando fazendo. E espero que vocês tenham gostado. Vem conhecer aqui o spa, né? Tem. E muito obrigada, Bethany! Tchau!